Fechamento da quinta rodada, veja agora como ficou a classificação. Com 13 pontos e 9 gols de saldo, o Lagarto agora é o líder do campeonato com o mesmo número de pontos do Itabaiana. Confiança e Sergipe estão empatados com 12, mas o Confiança supera o rival no saldo de gols. O Falcon está na quinta colocação com 7 pontos, seguido de perto pelo Atlético Gloriense, que está em sexto com 4. Estanciano e Dorense aparecem empatados com 3 pontos, mas o Canarinho está com o melhor saldo de gols. O Frei Paulistano está em nono com 2 pontos, mesma pontuação do América de Propriá, que perde nos critérios de desempate e segura a lanterna. Vamos conferir os jogos da...